Olá time! Olá time! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Claim Channel e hoje é dia de Matchbox aqui no canal pessoal tem um belo Matchbox aqui bem bacana bem interessante que vamos estar conferindo exatamente aqui nesse vídeo então vem com a gente e vamos conferir uma bela miniatura acompanhe o vídeo aí mas antes disso não se esqueça de deixar o like deixar os comentários compartilhar os vídeos com os amigos se inscreva você que ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal é muito simples basta clicar na palavrinha inscrever-se que está vermelha quando ela ficar cinza você já está no canal e seja bem-vinda ao canal bem time então vamos começar o nosso vídeo que hoje tem mais Matchbox aqui para o time Claim Channel pessoal pelas máquinas aqui belos Matchbox e vamos conhecer uma peça aqui bem bacana bem interessante que é um Matchbox aí estilo 4x4 estilo off-road aí que tem vários detalhes aí bem legais mas antes de continuarmos com o nosso vídeo já deixa o like já clica no botãozinho de like aí que seu like é super importante aí para o canal pessoal não esquece o like aqui estamos trabalhando produzindo vídeos todos os dias vídeos para vocês sempre trazendo conteúdos aí interessantes para vocês né então deixa o like para gente que é super importante aqui para o canal e você que tá assistindo nossos vídeos não se inscreveu ainda clica aí na palavra inscrever-se e venha fazer parte do nosso time faça parte do time Claim Channel e antes de mais nada um muito obrigado por tudo sejam todos sempre muito bem-vindos ao time Claim Channel e aí vamos dar continuidade aqui ao nosso vídeo só lembrando pessoal que todos os nossos vídeos tem as as imagens das peças apresentadas aqui no vídeo né então no final do vídeo tem as imagens dessa miniatura aqui vou colocar as imagens dessa peça que é uma peça bem bonita bem bacana e que vale a pena conferir as imagens bem aproximada né ver seus detalhes confere aí a seção de imagens aí que vale a pena então já vou logo aqui aproximando a cartela pessoal vamos aproximar a cartela aqui aqui no canal Claim Channel fazendo fazemos também vídeos de Matchbox como vocês podem conferir aí e nossas playlist né de miniaturas tem vários vídeos de Matchbox que vocês podem conferir também né todas aquelas peças ali atrás todas elas já tem vídeo aqui no canal também né e aqui pessoal já observando aqui né a cartela da Matchbox aí nos padrões tem mais dimensões maiores né uma cartela bem diferente aí das cartelas de Hot Wheels não tão diferente apenas colorações né pessoal e as cartelas da Matchbox tem essa cor laranja né é uma cor padrão aí as cartelas da Matchbox né sempre vem essa cor laranja até porque está aqui na logomarca da Matchbox vamos aproximar um pouco mais aqui pessoal vamos ver detalhes aqui dessa cartela aqui é uma peça pessoal em homenagem aos 65 anos da Matchbox né Matchbox tem aí 65 anos aí né que está no mercado né pessoal e aqui tem aí uma logomarca aqui né informando aí que tem componentes em metal né já que se trata aí de miniaturas da iCast e aqui a logomarca da Matchbox que está bem bonita essa logomarca né vamos aqui para para a gravura é uma bela gravura pessoal mostrando aí um belo 4x4 né melhor estilo off-road aí com detalhes aí bem interessantes né pelo menos aqui na gravura tem vários detalhes aí bem legais né que vamos conferir exatamente na peça né e essa miniatura aqui pessoal vamos para o nome da miniatura tá aí o nome da peça esse é o Duny Dog é o Duny Dog aí e aqui o nome da coleção né coleção MBX off-road MBX off-road MBX quer dizer Matchbox né e aqui a logomarca né logomarca aí da coleção né tem aqui um off-road aqui representando a logomarca dessa coleção que a coleção MBX off-road e aqui o número da miniatura em relação ao total de peças dessa coleção né coleção MBX off-road essa é a peça número 19 de 20 miniaturas então a coleção aí bem extensa né as coleções da Matchbox pessoal são coleções aí bem extensas né a coleção da Hot Wheels geralmente aqui tem mais peças são 10 miniaturas né e aqui no caso são 20 miniaturas né e vamos aqui direto para miniatura que bela miniatura né pessoal bem bonita realmente para quem curte miniaturas no estilo aí off-road né nesse estilo aí é similar parecido com chip né o estilo do chip aí é bem bonita essa peça né as rodas aí bem grandes né pessoal rodas bem grandes são pneus aí em plástico porque a miniatura aí da linha normal da Matchbox na linha digamos assim mainline da Matchbox né então aí ela vem com os pneus em plástico né e as rodas pessoal estão bem bacanas aí esses arcos aqui na cor laranja né um laranja aí é cromado bem brilhante bem bacana essas rodas nem uma suspensão bem elevada né pessoal que faz uso aí um melhor estilo aí off-road mesmo né bem elevada aí a suspensão né podemos observar aqui pessoal de repente no veículo real o acesso né é bem alto aí para acessar e abrir essa porta e entrar dentro do veículo né o veículo tem essas cores aí em laranja e vermelho né essa peça laranja aqui pessoal ela é em plástico né essa peça laranja peça aqui do paralama né dos dois paralamas tem aí uma adesivação na porta né vamos aproximar mais aqui conseguimos visualizar detalhes dessa adesivação tá aí tem uma adesivação na porta né podemos observar aí e tem também um friso né pessoal uma faixazinha aqui né aqui na lateral e tem também aqui em destaque pessoal uma pá uma pá aqui que está fixa aqui logo embaixo dessa janela traseira né uma pá e também aqui um dispositivo aqui não sei se parece um extintor incêndio né uma coisa desse tipo aqui e detalhado né pessoal está pintado aí ó detalhado aqui a maçaneta também tá pintada né aqui a aquelas peças de articulação da porta também estão aí em destaque né pintado né então a a matel né que também é fabricante aí da das peças da matchbox tomou esse cuidado né para colocar aí esses detalhamentos né vamos aqui para a a grade dianteira aqui está a grade dianteira desse off-road bem bonito né pessoal bem parecida aí com a grade dianteira do jipe né na cartela não tem formando aí o fabricante realmente desse veículo né mas que é bem bonito bem interessante essa proteção dianteira aqui toda nessa cor de areia né uma cor bege aí bem bonita aqui são locais aí onde seria os faróis de milha né aqui os faróis da peça e fica nessa peça peça vermelha nessa peça vermelha aqui pessoal é metal da equeste né toda essa parte vermelha da carroceria é metal da equeste vamos aqui para a parte de trás aqui a parte de trás onde podemos observar aqui que tem um o local aqui do pneu reserva né do estepe digamos que aqui seja uma uma lona né que cobre aí protege né de repente aí o estepe na cor bege também né toda a estrutura aí nessa cor bege aí faz parte também da estrutura de baixo da miniatura né do chassi então chassi é todo em plástico vamos visualizar aqui a parte de baixo pessoal aqui está a parte de baixo da peça podemos observar aí que as pneus temos aí tem mesmas bandas de rolagem né as mesmas larguras e vários componentes ali né componentes mecânicos ali na parte de baixo né além de ter a logomarca matchbox né informações de fabricação e também o nome aí do veículo né o dunidog né dunidog aí da matchbox coleção mbx off-road né vamos para essa visão aqui de cima vamos visualizar aqui o teto né pessoal e aqui no teto podemos observar observar que é um grande todo teto pessoal ele é um bagageiro digamos assim né um suporte aqui tipo rack né aqui em cima que tem vários vários acessórios aqui em cima né pessoal tem um um cilindro aqui tipo um tanque algumas bolsas aqui umas caixas né tem aqui um tipo um reservatório de de gasolina reservatório portátil aí e também essa bateria aqui de faróis de milha né aqui na frente né são quatro faróis de milha né então aí um estilo off-road bem bacana né galera bem bonito aí um belo trabalho aí da matel e da matchbox com essa peça né uma peça bem bacana vamos visualizar aqui a parte de trás a parte de trás aqui pessoal ela é um pouco diferente das das miniaturas vendidas aqui aqui no brasil aqui se trata de uma peça importada né sabemos que no brasil não vende essa peça né geralmente em lojas aí não tem e aqui tem toda apenas aí as informações de fora né tem as informações de segurança aqui nacional né pessoal pequenas informações aqui mas toda informação aqui é mais é tudo de fora né então é uma peça aí que é da coleção aí de dois mil e dezenove né essa aqui da coleção de dois mil e dezenove aí da matchbox né e aí pessoal que vocês acharam dessa peça né gostaram desse matchbox vocês curtem miniaturas no estilo matchbox tem alguma peça matchbox deixa aí nos comentários né queremos saber de vocês se vocês gostaram aí dessa miniatura vocês gostaram aqui do dunidog deixa aí nos comentários né se vocês curtem miniaturas miniaturas nesse estilo bacana né pessoal bonita realmente né diferente aí peça bem legal bem pessoal então vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esquece deixa seu like seu like é super importante para o canal não perde a sessão de imagens agora vamos ver a sessão de imagem dessa miniatura está bem bacana bem interessante vale a pena conferir e até o nosso próximo vídeo muito obrigado valeu o o o o o o o o Transcrição e Legendas Pedro Negri